Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. E o que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje nós viemos contar pra vocês alguns casos de sasens. Se você é novo no K-pop, talvez você já tenha lido essa palavra, às vezes não sabe nem falar, sasen e nada mais são do que fãs obcecados. A cultura asiática já tem essa prática há muitos e muitos anos e existem várias histórias horripilantes de sasens, inclusive muitas delas são até financiadas para perseguirem os seus alvos, pra venderem as fotos, pra fazer, então elas invadem a privacidade mesmo, é toda uma máfia, é uma coisa muito antiga no K-pop e na cultura asiática como um todo, né? Existem sasens chinesas, japonesas, tailandês, é bem enraizado na cultura e a gente vai contar um pouco dos casos mais horripilantes que a gente já ouviu nesses últimos anos de K-pop. Sim, e é muito horrível porque elas arriscam não só a vida delas, mas elas arriscam a vida de outras pessoas que nem estão envolvidas no assunto e a dos próprios idols. Então assim, é muito importante que a gente saiba que essas pessoas existem pra gente poder, sei lá, de alguma forma tentar combater isso. Exatamente. Do nosso jeito, tipo, não sendo assim, por exemplo. Exatamente, respeitando a privacidade dos idols, porque eles são pessoas que se disponibilizam a viajar fronteiras pelos idols, vendem informação, é como se fosse, parece que eu tivesse seu próprio stalker, só que é uma pessoa que se diz fã, tipo, não faz sentido nenhum. E elas são financiadas por isso, financiadas, tem gente que dá carro pra sasens ficarem seguindo os idols. Vocês têm noção? É tipo, já não basta a indústria do K-pop ser como ela é, você não tem liberdade, você já sofreu hate naturalmente por ser uma pessoa pública que todos sofremos, e ainda tem isso, tem esse a mais. E vocês vão entender, enquanto a gente for falando, o quão horripilante é isso. Porque no Ocidente, temos aí os fãs malucos, mas não é cultural, onde todo mundo praticamente tem um. Todo grupo tem pelo menos uma fã, sasens louca. E todos os idols já passaram por isso, tá muito triste. E o primeiro caso que a gente vai trazer são casos dos meninos do Super Junior. O primeiro deles é o Kyuhyun, que ele disse que várias vezes, em vários voos, a mesma pessoa senta do lado dele ou próximo a ele ali, e não faz nada com ele não, mas fica olhando pra ele fixamente com a cara de, tipo assim, de louca, assim. Tipo, olhando com um olhar perturbador pra ele, assim, o tempo inteiro. Qual que é a necessidade disso, gente? A gente imagina se tá de boa no seu voo, sendo uma pessoa do seu lado, fica assim. Cara, essa é ainda mais séria. Teve também uma vez em que o Litu, que o Hichu estavam no carro, e simplesmente sasens começaram a perseguir eles. E isso se tornou, tipo, um car chase mesmo. Eles bateram em outros cinco carros, engavetou vários outros carros. Tipo, foi um acidente que envolveu vários veículos, porque eles estavam tentando se dispersar do sasens. Certamente. Felizmente, ninguém ficou ferido gravemente, nem nada, mas assim... E tinham vários carros de sasens. E vários desses carros que eles bateram eram carros de sasens. Tipo, você tem noção do que é isso? Pra fugir disso, eles chocaram com outros carros. Que também era de sasens. Ainda chocaram com gente que não tinha nada a ver com isso, além das sasens. Então assim, trouxe gente pro assunto que não tinha nada a ver. Como que você sai pra resolver? Todo mundo já deve ter passado por um acidente de carro leve, mas como que você sai pra resolver, tipo, com o seu próprio sasen que você bateu em mim? É, tem muitos sasens que fazem isso de propósito, eu já vi. Tipo, que batem no carro dos idols, pros idols saírem do carro e falam com eles. Pra forçar uma interação com eles. É tipo... Amiga, é um acidente de carro, não é? Não é nada. Eu só esbarrar nele na Starbucks. É uma coisa séria. Que pode ter repercussão, tipo... Próximo caso, a gente vai trazer casos dos meninos do JYJ, que eram parte do TVXQ. Que já entraram até no Guinness como o maior fandom do mundo. E eles já foram, durante muito tempo, os idols mais perseguidos por sasens. Tem muitos casos deles. Muito, né? Muito triste, inclusive. A gente podia fazer um vídeo só TVXQ e sasens. Sim. É horribilante. Horribilante, gente. Horrível. E o primeiro caso é do Yu-Chun, que levou um tapa na cara de uma sasen porque ela disse que queria dar alguma coisa pra ele que ele nunca fosse esquecer. Que ele nunca esquecesse dela. Aí ela foi lá e deu um tapa na cara dele. Achei... Era o que eu queria fazer com meu ex-namorado, mas... Gente... Dá um tapa na cara pra pessoa nunca esquecer de você. Ela nunca vai esquecer mesmo, mas... Com certeza. Mas assim, não do jeito que você queria, né, miga? O Jun-Soo, inclusive, também, parte do JYJ, ele chegou a falar até o seguinte sobre essa cultura de sasens. Eles têm feito coisas horríveis, como usar as nossas identidades para descobrirem pra quem ligamos. Se for mulher, eles vão atrás dela para descobrirem que tipo de relação nós temos. Eles rastreiam nossos carros, nos perseguem, invadem nossos quartos e tiram fotos de nossas coisas. Já tentaram me beijar enquanto dormia e até batem no nosso carro só pra ver nossas expressões. Eu convivo com esse medo todos os dias. Gente, imagina você nem conseguir dormir em paz. Porque pode entrar uma saseng no seu quarto. Eles foram... Isso é assédio sexual. Você foi beijado inconsciente. Nós temos também o Teikyon do 2PM, que ele também já passou por casos de sasens. Tem uma sasen que vive mandando cartas pra ele, tipo, repetidamente. E uma dessas cartas, ela mandou com sangue menstrual. Ela dedicou essa carta a Teikyon como um sangue menstrual pra mostrar o meu amor por ele. Sei lá, que ele nunca vai me esquecer. Eu acho que essas pessoas... Não, eu acho, não. Eu tenho certeza. Essas pessoas são sociopatas, assim. Porque elas não conseguem nem entender que isso vai ser nojento, assim. Tipo... Não, e ela ainda mandou o absorvente interno que ela usa pra ele. Tipo, usado. Será que ela usou o absorvente interno como a coisa pra escrever? Gente, desculpa, eu tinha mais, mas é porque eu fiquei pensando nisso agora. Mas é só pra vocês entenderem com o que esse povo lida. Cara, em 2016, todo mundo sabe, né, gente? A Yawa era a febre da Coreia. E, cara, fãs sasen que perseguiram as meninas. Em particular, a Yung Jo e a Se-Jong. Cara, tipo assim, elas até conseguiram manter os sorrisos ali nas fotos. Mesmo vendo que claramente tinham, tipo, paparazzis barra fãs obcecados perseguindo elas até o banheiro. Mas, cara... Banheiro. E isso foi, tipo assim, tão perturbador pro fandom. Porque, assim, cara, as meninas não tinham privacidade nem pra ir mijar. Caralho. Não, e literalmente não vinha só, tipo assim, ah, eu vinho. Cara, porque tem todo mundo passivo de cometer cita. Você vê um like, às vezes, num lugar público, você fica animada. Aí você até tira uma foto só pra falar pros seus amigos, assim, gente, a gente tá aqui. Não tô falando que isso é certo ou errado, mas é da natureza humana a gente ficar um pouco maravilhado com pessoas famosas ao nosso redor. Principalmente se a gente é fã deles. Mas a ponto de sair da sua bolha e tentar tirar fotos HD de pessoas fazendo xixi. Ah, isso é demais. É, tipo, é outro nível de invadida da cidade. É, 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 é um nível de psicopatia que, tipo, não dá pra passar pano. Não é só você tá maravilhado. Meu Deus, eu encontrei meu artista lá e tal, não. Não é só você querer comentar no grupo de WhatsApp que você tá na presença de gente que você admira, tipo... E outra coisa, não foi, tipo, coincidência que você encontrou? Ai, meu Deus, eu encontrei uma idol que eu gosto no banheiro. Meu Deus, tipo, coincidência. Não, perseguiram elas até lá. E perseguiram, foi premeditado. As meninas do Girls' Generation também já tiveram vários casos com elas. E, principalmente, um dos casos que ficavam muito famosos foi um caso que tiraram fotos delas descansando dentro do avião numa viagem longa. E essas fotos que foram tiradas, elas estavam sem maquiagem. Normal, como todo mundo tá quando vai viajar de avião, principalmente numa viagem longa. E essas fotos não ficaram só na internet. Elas foram pra revistas, jornais, pra todos os lugares. E as meninas ainda foram criticadas por estarem, tipo, desleixadas. Cara, sendo que foram fotos tiradas sem o consentimento delas e vendidas a imagem delas. Mas, tipo, o filho feio não tem pai, eles nunca vão saber direitinho quem que vendeu pra todas essas publicações. Então, vai ficar por isso mesmo. Elas que vão ser as criticadas do rolê. E, cara, uma das pessoas muito implicadas por saseng, claro, é a Taeyeon, né? Ela sempre foi muito perseguida por saseng, até de outros grupos e tudo mais. E, talvez, o encontro mais horripilante que a Taeyeon teve com algum saseng foi no meio das promoções de Run Devil Run em 2011. Que invadiram o palco e tentaram puxar ela. Tipo, pensa aquela fadinha pequenininha sendo puxada por pessoas de um palco. Tipo, porque, tipo, isso literalmente foi uma tentativa de sequestra. Tipo, puxaram ela pra ela ir embora do palco. E depois o cara foi detido e tal, mas, tipo, assim... E elas são padecendo a maior empresa de detenimento da Ásia. Então, tipo, nenhum idol tá seguro. Nenhum idol tá seguro, mesmo. Continuando de Girls' Generation, na Jéssica, na época que ela dividia o dormitório com as meninas do Girls' Generation, ela foi perseguida na vizinhança e ela teve que sair correndo. Quando ela entrou no dormitório, a pessoa do lado de fora ficou tentando arrombar a porta. Gente, isso é filme de terror. Isso não é só fã que exagera um pouco no fansite. Isso é filme de terror. Gente, isso é um plot de filme de terror. Sim. Você chegou na sua casa, trancou a porta e a porta ainda continua. What the fuck? E pra finalizar a lista de horror, a gente não podia deixar a BTS de fora, já que eles são o grupo de maior proeminência agora nessa atualidade. E eles já tiveram muita coisa que aconteceu com eles nos últimos tempos. Também daria só um vídeo, mas a gente trouxe só alguns aqui, porque senão o vídeo ia ficar gigantesco. O primeiro caso foi um caso que tem uma filmagem do V, em que claramente ele está correndo no aeroporto, sendo escoltado por seguranças da Satsangs. Ele está correndo, ele está desesperado. Claramente percebe que ele está com medo e você escuta gritos da Satsangs no vídeo. Teve também um episódio no Homem que uma fã invadiu o banheiro que o Joku estava, ele estava lavando mão, ela tirou a foto dele, ele ainda chegou a argumentar, contra-argumentar com ela, tipo, não faz isso não, não sei o que. E ela mesmo assim postou as fotos, até no Snapchat, tipo, foda-se, entendeu? Ela ama tanto, né, o idol dela, que ela não ouviu nem o que ele queria falar. Ele pediu pra ela não fazer nada com as fotos e tal, e ela falou lá e postou. E eu acho que teve até uma Satsangs que ficou famosa, mas pelo humor também, que quando tem uma filmagem de quando os meninos estão no aeroporto, uma menina finge ser a namorada do Jankoor e começa a andar do lado dele. Um meme. E aí ela é escoltada pra fora, tipo, ela é puxada pra fora. Tipo, queridinha. Virou um meme. Querida. Querida. Eu gosto da, tipo assim, unfazed bitch, ela, tipo, tava, ó, fingindo que não era com ela, tipo assim, o que você tá me tirando daqui, segura? Tipo assim, aquela cara, tipo... Jankoor, me ajuda, amor. Me ajuda, amor. Ai, gente. Gente. E depois ainda foram pesquisar mais a fundo sobre ela e descobriram que, tipo, mesmo o Grammy não sendo um evento público, né, aberto ao público, ela tinha, tipo, ingressos falsos pra tentar entrar lá por causa deles. Ela era toda elaborada, sabe? Toda elaborada. Ela, tipo, conseguiu o número do Jankoor, tentou ligar pra ele várias vezes. Uma vez ele atendeu pra mandar ela parar. E ela ficou toda feliz e postou nos stories, ai, meu Deus, ele me atendeu. Gente, é tanta psicopatia que eu acho que, tipo assim, esses casos todos servem pra gente ver o tanto que a gente tem que respeitar a privacidade dos idols, sabe? Tipo assim, não é até curiosidade sobre o que eles estão vivendo, o que eles estão passando, mas é literalmente, até no ao vivo mesmo, no tete a tete, nas coisas, assim, cara, é tão melhor você, tipo assim, respeitar e deixar o universo se encarregar de vocês se viverem um dia, se tiver um show, se tiver alguma coisa, sabe? Não sai da sua zona de conforto pra ir lá. Vamos ser diferentes dessas pessoas quando nossos idols virem pro Brasil, vamos dar espaço pra eles, não vamos persegui-los. Não descobram onde que é o hotel e vai. Não vamos atrás deles, deixa eles terem essa liberdade, porque eles já passam por isso todos os dias a vida deles. Mas eles já, tipo, sabe, é uma loucura total, então eu acho que quando eles deram pro acidente, eles devem ter tanta paz, assim, de pensar, nossa, aqui a gente vai respirar, os fãs vão ser mais tranquilos e, às vezes, nem é o caso. Então, tipo, vamos pensar nisso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá like, compartilha também, porque é muito importante a gente saber desses casos pra não fazer igual. Sim, pra gente ser diferente e é isso, passa pra frente. E se vocês quiserem ver mais coisas de Sassin, gente, as histórias mais horripilantes de todas, a gente nem contou aqui, se vocês quiserem, comenta aqui embaixo que a gente já preparou uma parte 2 pra vocês, tá? Então é isso, gente, um beijo, anjão!